Música Oh, Tu és Santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada te verei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará O céu pra nos buscará Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação Pra Ti me rever Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Se eu nada te verei Oh, Tu és Santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Oh, Tu és digno de louvor Pois eu sei que vivo está E um dia voltará O céu pra nos buscará Pra sempre reinarás Oh, Tu és digno de louvor E um dia voltará Aleluia 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 E um dia voltará Por meu Deus Jesus Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para Natal, vem Senhor 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 Jesus,